O reajuste do valor dos remédios vai acompanhar o índice da inflação, autorizado pelo governo anualmente. Com determinação da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, o aumento deve ser divulgado até o final deste mês e passa a valer no dia seguinte da publicação. A Câmara é o órgão do governo que determina os reajustes e regula os valores do mercado farmacêutico. A Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa estima que o aumento dos remédios deve ser de 4,76%, mesmo o número do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, o indicador oficial da inflação nos últimos 12 meses. Com ou sem aumento, algumas dicas para economizar na compra dos remédios são importantes. Pesquise preços. Peça ao médico opções de laboratórios diferentes para o remédio que ele indicar. Informe-se sobre programas de fidelidade. Muitos laboratórios oferecem essa opção. Busque medicamentos em farmácias populares e prefira sempre os genéricos.